Assista agora, TV Animal. Puxa minha ficha ali, que você vai saber que dia que é, sério. Ela está de volta ao meu programa, Priscila Gatti, aqui no TV Animal. Voltou? Voltei. O programa de hoje tá bacana, hein? Semana dos namorados, dia dos namorados chegando, né Priscila? É, e você já arrumou namorada? Olha, tá difícil, né? Namorada hoje, com compromisso sério, tá difícil. As meninas hoje só querem ficar, passear, viajar, aquele negócio todo. Mas você pode conquistar uma namorada, você pode conquistar um namorado. Passando aqui, ó, na Dark Center Shopping, né Priscila? É, aqui você fica mais bonito e a possibilidade de arrumar uma namorada, até você já tô junto, é maior. Aumenta assim, 100%. E o que você anda fazendo, Priscila? Trabalhando muito. Eu vejo você sempre viajando, né? Praia pra lá, praia pra cá. Também. É, Europa. É, congresso, passeios, estudo. Tem que ter de tudo um pouco, a vida é feita de equilíbrio. Não pode trabalhar demais, nem viajar demais. Tem que ser tudo equilibrado. Priscila Gatti tem dicas para o dia dos namorados no programa de hoje. Bora começar o programa? Tava com saudade do programa? Morrendo de saudade. Faz animal então, bora começar esse programa. Tava aí. E aí Tchau. É a hora mais gostosa do nosso programa, é a hora de X+, aquele almoço saudável que você só encontra aqui, né Patrícia? É, aqui na X+, a gente trabalha com o segmento de fast food saudável, né? Então a gente trabalha com sanduíches naturais, saladas, grelhados. Josi, as bandejas aqui no X+, fazem o maior sucesso. Nós temos a opção de sanduíche natural, que é de frango com ameixa, lombo canadense. Temos de peru com mussarela e outras opções também de bandeja, que seria de cachorro quente, pão de batata com pernil, lagartes cabeche, pernil acebolado e outras opções que você confere no site. Pronto aí, Pedro? Pronto aí, podemos começar o programa? É, eu estou aqui na Salt Store, onde você encontra aqueles bonés mais descolados. E tem uma marca famosa aqui na Salt, qual é? Starter, Jota. Só a gente mexe mesmo, só a Salt Store mexe em Berlândia com essa marca. E é um mix exclusivo, né? A gente olha aqui, tem vários bonés pra todos os gostos, né? Todos os gostos. Tem do mais escuro pro mais esparrado, vamos dizer, que mostra mais, entendeu? Vai do mais neutro também, tem cor mais de boa pra você usar, entendeu? E é masculino e feminino, né? As meninas também estão aderindo a essa moda de boné de aba, né? Isso mesmo, todas as meninas quando vêm aqui, cara, pegam boné, roupa mais larga, entendeu? Lembrando que tá chegando aí o dia dos namorados, né? Com certeza o seu namorado vai querer ganhar um presente aqui da Salt Store. É isso, né, Pedro? Exatamente. Corre pra cá e compra alguma coisa do seu namorado que vai gostar pra caramba. Salt Store fica aqui na Afonso Pena, número 56. Falei, Pedro? Isso mesmo, viu? Livraria Jurídica Universal, a mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis, tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal, João Naves de Águia em frente ao UFO. Pronto aí, Priscila? Pronto. Mais uma vez aqui na Dark Center Shopping com Priscila Gatti. Chegando o dia dos namorados, Priscila. E a Dark Center Shopping deixando as mulheres ainda mais bonitas. É, e agora a gente tem uma novidade que o namorado pode estar comprando um gift card pra namorada presentear e ele estipula o valor e tal e ela vem cá e fica mais linda, mais bela pra ele, pra namorar no dia dos namorados. É como se fosse um bônus, né? Não, não é bônus porque é pago, né? É um cartão presente. Isso, eu ia falar isso, é um cartão presente. Ele mandou eu falar que era bônus. É um cartão presente, né, Priscila? É um cartão presente que você pode estar vendo, compra o seu cartão, dá, apresentei a sua namorada e ela vem cá e fica mais linda. Ela faz um corte, faz uma coloração, umas mechas, o que ela quiser pra ficar mais bonita pro namorado. Ô Priscila, e o que a namorada pode fazer aqui pra ficar uma namorada mais moderna, pra ela sair, pra ela arrasar no dia dos namorados? Ela pode fazer uma mudança radical, pode mudar a cor do cabelo, pode mudar o corte, depilação, unha, né, faxina, pode fazer tudo aqui. Aqui é um centro de tratamento de beleza, né? Isso, aqui você encontra tudo, da depilação, unha, cabelo, maquiagens, massagens, drenagem, encontra tudo pra ficar mais linda pro namorado e principalmente pra ela, né? Ô Priscila, assim, aquela namorada que vai fazer um, vai sair com o namorado, uma coisa mais sofisticada, aquele jantar romântico, com vinho, qual que é a dica pro cabelo? Ela pode estar fazendo um penteado mais elaborado ou simplesmente algo mais desmanchado, porque os penteados hoje são mais modernos, mas, na verdade, os penteados, eles estão despenteados. Você penteia pra depois despentear, que fica mais moderno, mais bonito. E também pode estar fazendo uma maquiagem, dependendo do local, pode uma maquiagem mais elaborada ou pode ser uma maquiagem mais simples também, mas tem gente que gosta da maquiagem mais natural, que não pareça tanto, que está maquiada e tem várias opções. Do simples ao sofisticado, pra namorada arrasar no dia dos namorados, é aqui, ó, Dark Center Shop. Falei, Priscila? Falou tudo, ou eu te ajudei a falar tudo. Cinearte Filmagens, profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade, proporcionando serviços personalizados em alta definição, pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Você está assistindo TV Animal. Ô, casa sempre lotada, hein, Kleber? Graças a Deus, né? Sempre. Isso é bom demais, né? Aqui no Lazinho é assim, de terça a domingo, casa lotada. Gente bacana, gente bonita e inteligente se divertindo nessa noite agradável de sexta-feira, né, Kleber? Pois é, aqui no Lazinho o diferencial, além do atendimento, é o tempero, né? Carta de vinhos aqui do Lazinho. Vamos estar reformulando a nossa carta de vinho, trazendo novidades. É sempre bom. O Lazinho está sempre inovando, sempre pra atender melhor você. E você que gosta de se divertir e comer bem aquela comida mineira, ó, aqui no Bar e Restaurante do Lazinho. A dica pra esse clima mais frio? Bom, a dica é o buffet de massa, ou comer uma bacalhoada, ou uma moqueca de abadejo com camarão. Que delícia, hein? E o buffet de massas tem com frutos do mar? Nós temos o buffet de massa com frutos do mar completo, camarão, lula, mexilhão, bacalhau, a gosto do cliente. E tem uma novidade aí, viu, no buffet de massas, a partir da semana que vem, vamos estar com preço especial por casal. R$ 29,90 por casal, pra servir à vontade o buffet de massa do Lazinho. Que ideia bacana, o Lazinho tá sabendo disso, né? Com certeza, o Lazinho, ele é o mentor do negócio, né, então ele que indica e fala pra gente fazer, vamos fazer. O Bar do Lazinho é assim, ó, e toda semana eu mostro as pessoas se divertindo aqui no Bar e Restaurante do Lazinho. Falei? Há mais de 15 anos, quase 18 já. Sabor inigualável. Vamos lá, o vinho, o vinho. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Casa Linda Interiores, decoração com bom gosto e estilo, móveis, plantas ornamentais, flores e adornos. Faça sua lista de casamento na Casa Linda e conheça o novo espaço de pequenos mobiliários. Casa Linda Interiores. Sua casa ainda mais linda. Praça Adolfo Fonseca 77 Fundinho. Dia dos namorados chegando, você tem que passar antes aqui na Multicoisas, claro. Parar de ficar andando por aí procurando presente pra namorada e pro namorado. Aqui na Multicoisas você vai encontrar de tudo. Desde para namorados que tem o bolso pequeno, mas aquele namorado que tem o bolso maior, mais folgado, você encontra presente pra todos os estilos, né Diego? É isso mesmo. Aqui na Multicoisas você vai encontrar várias novidades, sendo elas produtos pro homem e pra mulher. Inclusive algumas novidades que estão no mercado. Sendo ela um barbeador, que é para o homem barbear definitivamente aquela barba perfeita. Ou se quiser fazer aquelas brincadeirinhas, desenhar a sua barba. Ele vem com um aparador pra sobrancelho, um aparador pra costeleta e a barba toda lisa. Sem falar que comprando esse aparador você ganha de brinde um aparador de pelos para a orelha e para o nariz. Escova rotatória da gama. Ah, sua mulher vai ficar mais bonita, sua namorada vai ficar. Cada dia uma namorada diferente, porque ela pode fazer caixinhos, ela pode alisar, ela pode fazer penteados diferentes. Você encontra aqui na Multicoisas. Tem mais dicas, né Diego? Tem sim, tem uma dica bem legal aí, que é a carga extra pra celular. Que outra seria a carga extra? Aquela bateria tá acabando, você conecta uma carga no seu celular, que pode dar até 80% da sua carga. E vem um kit, com ele vem o carga extra, uma agenda pra você tá anotando as suas coisas pessoais. E temos também para as mulheres, gaveteiro, organizador de bijuteria, de 2 e 3 andares. E temos também a prancha da gama, também, que é até 200 graus, prancha fininha, uma marca bem conhecida no mercado e com preço bem bacana. Presentes para o dia dos namorados você encontra aqui na Multicoisas. São duas lojas, Diego? Isso mesmo, a loja 70 no Center Shopping e a loja no Pratic Shop Terminal Central. Multicoisas? Soluções para o seu dia a dia. Sushi Louco completa 7 anos e tem uma novidade por aí, Larissa. Isso, Jota Júnior. Nós temos uma novidade, que são 7 novos pratos no cardápio. E cada prato tem um copo pra gente colecionar. Cada dia da semana você pode colecionar um copo, que são os 7 deuses da sorte lá do Japão. Que é da sabedoria, a felicidade, a saúde, a proteção, a prosperidade, o conhecimento e a riqueza. Então, bora pro sushi louco, vamos comer os pratos novos e colecionar. Como é que é a frase, né, pra falar mais? Aquela frase. Tem um time de gente que faliu. Você vai ficar qual o lugar dos palestrantes? Não, não vão falar mais isso, não. Tá pronta aí, diretora? Tá pronta? O marido dela hoje veio e ela não pode ficar muito perto, não. Fica quieta aqui. Podemos começar, Crisane? Claro, Jota. Já tá rodando seu tempo, já tá rodando, só 15 segundos. Ó, tudo tá na pressão. O Brasil tá passando por um momento esquisito, Jota, mas é esquisito pra quem coloca na cabeça. O dinheiro tá aí, o dinheiro não sumiu e você? Vai deixar sua empresa lá na escuridão ou que todo mundo conhece? Então, já, TV Animal, 9640040 com a Crisane, custo-benefício 10, o melhor programa, o mais assistido. E eu nem falo mais nada, né? É, tem dois lados, né, gente? Tem as empresas que vão falir, que vão quebrar e tem aquelas que vão anunciar conosco, é claro. De que lado você tá? Dos que vão anunciar, é claro. Porque, gente, o dinheiro tá aí. Você ou trabalha com roupa, ou trabalha com alimentação, ou trabalha com diversão. E as pessoas não deixam de fazer isso, Jota. E elas vão procurar aqueles que estão em evidência, aqueles que estão mostrando a tua empresa. Então, se você não mostra, você fica pra trás. Então, é a hora, é agora. TV Animal. Vamos, Jota, TV Animal. Mais Animal aí, Crisane. Já vem a ser o tempo dela, né? Eu morro de medo de você falar que tá do outro lado. Casa Linda Interiores. Decoração com bom gosto e estilo. Móveis, plantas ornamentais, flores e adornos. Faça sua lista de casamento na Casa Linda e conheça o novo espaço de pequenos mobiliários. Casa Linda Interiores. Sua casa ainda mais linda. Praça Adolfo Fonseca 77 Fundinho. Café é uma paixão nacional. E Cafeteria Vozuca é uma paixão dos mineiros. Assim como Daniela Roldão, que é modelo. E é minha convidada de hoje aqui na Cafeteria Vozuca. Onde você encontra aqueles deliciosos cafés. Já conhecia aqui, Daniela? Não, vai virar uma paixão dos goianos também. E você é goiana? Sou goiana, sou de catalão. Daniela, você modela há quanto tempo? Ah, desde sempre. Desde criança, sempre gostei desse universo da moda. Sempre desfilei, sempre fui incentivada pela minha família e acabei tomando gosto. E você está em uma agência, né? Isso, eu estou pela Mega Models Uberlândia. Inclusive a Mega Model, a Luizy me falou, inclusive estão abertas aí as inscrições. Você quer entrar nesse mundo das passarelas? Você quer modelar? Você pode fazer lá a sua inscrição na Mega Model. O que você mais gosta de fazer quando você está modelando? Ah, eu gosto muito de desfilar. Tudo, na verdade eu gosto. Tira foto, vídeo, mas desfilar é o que realmente me realiza. E como que você entrou nessa? Foi minha família. Todo mundo sempre fala, ah, você leva o jeito, você é alta, magra. E acabou que deu certo. Ô, Tiago, por favor, Tiago. O Tiago vai servir uma bebida aqui pra você. Especialidade aqui da Cafeteria Vozuca, que você só encontra aqui. Hoje eu estou aqui na Cafeteria Vozuca da Galeria Iazo, onde você encontra aqueles cafés, ó, deliciosos. Várias bebidas também. Ô, Tiago, por favor, Tiago, que bebida é essa que você preparou pra nossa modelo? Este é o Café Supremo. Ele é feito com sorbete de creme, avelã e expresso batido. Muito bom, viu? Que delícia, hein? Experimenta aí, vamos ver se você vai gostar, né? Além de saboroso, a gente vê que é uma bebida bonita, sofisticada, né? Lembrando aí que Cafeteria Vozuca são duas. Tem aqui na Galeria Iazo e tem a Cafeteria Vozuca lá do Martins. Saboroso, né? O que você achou? Uma delícia, o gosto do café é excelente. Vida de modelo, você quer chegar aonde? O sonho de toda modelo é carreira internacional. Então, eu tô buscando sair do Brasil mesmo e tentar a carreira lá fora. O que a pessoa precisa? O que a modelo precisa pra chegar lá fora? Muita disciplina. Tem que sempre se preocupar com aparência, com alimentação, fazer exercícios. Tem que ter uma vida regrada, quase de atleta. Como que é a sua vida? Você come de tudo? Você tem uma dieta específica? Como é que é? Eu como de tudo, mas de forma regulada. Eu não como muito. Faço caminhada, tô sempre prestando atenção no meu peso, nas medidas. Tem sempre que estar dentro dos padrões. É verdade que a modelo tem que estar dentro dos padrões? Tem que ser magra, tem que ter as medidas certas? Hoje a moda tá mais acessível. Tem a moda plus size, tem modelos mais baixos. Mas sempre tem que ter a modelo magra, alta, que está dentro dos padrões. Sua altura, qual é? Eu não sou muito alta, eu tenho 1,70. 1,70 e peso? 44. 44, né? Ô Daniela, e você já ganhou muito dinheiro, você tá bem de vida. Como é que tá a questão financeira? A modelo ganha bem aqui no Brasil, como que é isso? É relativo, né? Depende do trabalho. Tem trabalhos que pagam bem, tem trabalhos que pagam menos. Mas tá dando pra sobreviver. Além desse sonho de chegar na carreira internacional, você tem outro sonho também? É, eu fiz faculdade de contabilidade. Eu queria também abrir um escritório, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que contabilidade tem a ver com a modelagem? Nada, absolutamente nada. É completamente diferente, mas são duas paixões pra mim. Daniela, e as pessoas podem também te contratar, né? Ligando lá na agência Mega Model. É, é só ligar lá, entrar em contato com a Luísa e com a Helena e pedir por mim, né? Pela Daniela Roldão. Vamos beber mais um. Vamos experimentar, então, o café aqui da Cafeteria Vozuka, que é o café mais gostoso de Uberlândia e região, que é café cajubá, aqui na Galeria Iazo. Gostou da bebida? É uma delícia. Essa bebida faz mal pra sua carreira ou não? Não, não. Vou virar fã, vou tomar sempre. É sempre bom a gente fazer amigos, bater um papo saudável, conhecer novas pessoas. E é sempre tempo de tomar aquele cafezinho, café cajubá, aqui na Cafeteria Vozuka. Cinearte Filmagens. Profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade. Proporcionando serviços personalizados em alta definição. Pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Dia dos namorados chegando e eu vou ensinar pra você como arrumar um namorado, uma namorada, é, passando aqui no Velho Oeste e comprando aquele presente, é claro. Não precisa ter namorado pra você presentear. Você pode presentear aquele futuro namorado, né? E até mesmo o marido, o esposo, aquele cara que você gosta, aquela menina que você tá afim, com os presentes aqui do Velho Oeste. Toda semana eu mostro, coleção nova que acaba de chegar. Toda semana também estão chegando produtos novos aqui no Velho Oeste. Bate um papo com as vendedoras, você vai ser muito bem recepcionado. Tem sempre aquela condição especial que cabe no seu bolso. Calças, camisas e botas da Hangler com preços especiais somente aqui no Velho Oeste. O namorado, a namorada vai ficar muito surpreso, vai, você vai surpreender o seu namorado, a sua namorada pode dar em até casamento, não é verdade? Depois se você perder a namorada, não vá reclamar pra mim, hein? Namorado que se preze tem que comprar o presente aqui no Velho Oeste, na Floriano Peixoto 703. Ok? JR Pilates também é saúde. Eu estou aqui com a Josiane. Qual que é a importância hoje de se fazer Pilates, Josiane? Melhora da força e da resistência muscular, melhora da tonificação muscular, melhora da flexibilidade e melhora da qualidade de vida em geral. Olá, galerinha animal. Eu vim passar o final de semana maravilhoso. E o hotel me falo. Você já ouviu eu falar? Vem comigo que eu vou mostrar essa maravilha pra vocês. Vem comigo que eu vou mostrar essa maravilha. Hoje eu estou aqui hoje com a Ci, do blog Viajeira com Ci. Estou aqui com o Francisco, que é proprietário desse paraíso que eu estou, o hotel Iquara. E com a filha dele, que é a coisa mais linda do mundo, Ana Maria. E a gente veio aqui entender um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, da onde que foi achado esse paraíso. Você pode falar um pouquinho pra gente, Francisco? Bem, não houve na realidade uma ideia. Foi uma série de acontecimentos que nos trouxeram aqui pra Cachoeira Dourada, atraído pelas águas quentes, salinas, minerais. E daí surgiu, então, uma pousada, simples, né? Estilo rústico, consequentemente um paisagismo. E com isso nós estamos encontrando um ambiente de paz e tranquilidade. E ficamos orgulhosos de receber as pessoas, os hóspedes, né? Como vocês, que vêm aqui nos prestigiar. E, seu Francisco, realmente, essa sua pousada, esse seu hotel, realmente, traz isso pra gente. Faz muita alegria, muita paz, não é verdade? Isso, nós gostamos muito, agradecemos muito o convite de vocês. Vocês estão de parabéns pelo hotel. E, Ana Maria, hoje é você que ajuda seu pai a tomar conta disso tudo aqui? É, eu não me apaixonei instantaneamente, não. Mas é o caso de amor. Tanto é que, depois de um tempo que meu pai começou, eu vim pra cá, me apaixonei e estou aqui até hoje. E você passa isso pra gente, porque a gente foi tão bem recebida. Seu olhar, seu carinho. Mostra pra gente isso aí, que realmente é feito com muito amor. É, eu acho que o que move o serviço da gente aqui, o trabalho da gente, é a vontade mesmo de bem receber, de fazer o possível, para que as pessoas que vêm aqui se sintam bem acolhidas. Ah, que legal. É o que a gente sentiu, realmente. Que bom, né? Que bom, né? Muito feliz, a gente fica contente. Muito obrigada por nos receber aqui. Parabéns por esse empreendimento. É realmente um sucesso, é uma tranquilidade, é uma paz. E só traz alegria, muita alegria pra nós todos. Então, todos que venham pro Iquara, né, Ana? É, vamos esperar que todos tenham oportunidade, né, de conhecer esse pedacinho aqui. Minas Gerais, Triângulo Mineiro. É isso aí. Vamos chamar todo mundo pra vir pro Iquara? Vem pro Iquara! Então é isso, galera. Eu tive um final de semana fantástico. E desejo de coração que todos vocês venham conhecer esse paraíso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo! No Grif Shop você encontra capim dourado. acessórios. Eu tô aqui com a Ana Paula. Qual que é a proposta da loja, Ana? A proposta é ser diferente, né? Aqui você encontra acessórios pra vários estilos, né? Você tem a linha de biojóias, de micro zircônias. A gente trabalha também com courinhos, pérolas, né? Uma linha com um banho, chocolate. Bem especial. Além das bolsas Vascon, que são exclusividades aqui em Uberlândia, da capim dourado acessórios. Eu estou aqui na Roupestorm Tattoo, onde você encontra aquelas tatuagens psicodélicas, loucas. E o meu papo de hoje é com o Geleia. E aí, cara? Beleza aí? Tranquilo? Beleza. Ô, Geleia, aqui na Roupestorm a gente encontra vários profissionais quando o assunto é tatuagem, né? Exatamente. O que as pessoas mais gostam de fazer de tatuagem? Amigão, as pessoas gostam de fazer ultimamente frases, tatuagens comerciais, né? Existe uma moda, assim, agora tá rolando mais isso, aquilo ou não? Olha... É estilo. Pra te ser honesto, infelizmente existe, né? Porque assim, na verdade a tatuagem, ela banalizou um pouquinho. Por um lado é bom que, assim, as pessoas quebram um pouco o preconceito, né? As pessoas passam a ter mais tatuagem, passam a aceitar uns aos outros, né? Geleia, e aí a importância de fazer a tatuagem num estúdio moderno, num estúdio de confiança? É bacana falar isso com o público, né? É, eu acho interessante o cliente procurar um estúdio arrumado, um estúdio limpo, um estúdio que tenha sepsia, né? Pra garantir a tatuagem ao cliente, né? Olha, eu quero até dar uma dica. Tá chegando aí a semana dos namorados, aquele negócio todo, tá na hora de você presentear namorado, namorado, com a tatu aqui da Rope. Exatamente, vamos chegar, gente. Pra quem viu o TV Animal, um preço especial, bate um papo aqui com o Geleia, com toda a equipe. Vocês têm uma equipe aqui também grande pra atender, né? Tem, a gente tem quatro tatuadores e um body piercer, né? Todos profissionais. Lembrando, precisou de tatuagem, é aqui na RopeStorm Tattoo. Falei, bate aqui, Geleia. Bate aí, faz animal, me ajuda aí. Você assistiu TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. Eu vou olhar para o Halê e eu não consigo deixar aqui a communities. Há uma coisa líbida, minha compartilha. Eu quero ir pela réjula, porque euسمi kiddog오�seco. Victor, bater no camão, filho da vida era forever. Há umhus de mirar re maquinão, RopeStorm für um obvious e-pagpp. É a RopeStormå法.